Olá galera beleza aqui quem fala e falei de rosca game sabe como estão me chamando agora por aí como os parceiros já colocaram um apelido novo para mim chamado mestre dos magos do retro ARC gostei muito achei interessante achei muito legal então vamos lá então vou explicar o vídeo aqui vai demorar um pouquinho mas eu espero que todos entendam quem acabou de fazer o cadastro do retail grátis e adquiriu ele o FTP já tá funcionando beleza já pode abaixar conforme que eu tô usando esse FTP Durango da minha versão do Nip oficial o retro ARC beleza e esse outro também é oficial eu tenho as duas versões aqui quem abaixou a nova eu facilitei as minhas configurações vou estar passando para vocês junto com as Bill tudo que tem que fazer o máximo que vocês vão fazer já vai junto com a playlist colocou lá na pasta já vai colocar playlist só que você vai ter que colocar um aonde eu vou te mostrar do mesmo jeito pronto clicou saiu jogando já tá preparado já precisa jogar online tem que ser meu pack de rom que está no discord vocês tem que abaixar para vocês poderem jogar então vou tentar fazer o vídeo aqui o mais rápido possível mas por favor deixa o like se inscreve no canal compartilha aí deixa um comentário nesse vídeo embaixo aí eu agradeço muito beleza se quiser trocar ideia na descrição logo abaixo aí tem um discord entra lá manda um salve para mim que eu responderei vocês vocês beleza então vamos lá quem é a primeira vez no retro ARC já vou explicar aqui no início quem já tem experiência já sabe já o que faz então já vou facilitar para todo mundo quem fez o cadastro vai ter aquele pequeno link simples lá que vocês vai ter que entrar aqui ó no internet explora do seu Xbox vocês vai ter acesso isso aqui vocês vão colocar esse link vocês vai ter o retro ARC o PSP e o FTP nesse vídeo aqui eu vou te ensinar e o do T3 o caminho de achar pasta system é diferente e a do Dark Fox fica em outro setor não é o mesmo do Retrospection do T3 beleza então vou explicar direitinho então vocês vão clicar aqui download e vai estar aqui nem aqui eu vou dar um exemplo eu vou clicar aqui como se eu fosse instalar ele vai abrir isso aqui ó vai mostrar lá retro ARC box é outra versão diferente do que eu tenho que é o T3 mas é funcional está funcionando beleza é só clicar aqui instalar e pronto vocês quiserem o PSP também pode instalar se vocês quiser o download do FTP para passar os jogos você pode instalar beleza agora vou explicar para vocês aqui uma coisa faz de conta que eu instalei o meu retro ARC olha como eu vou entregar pronto para vocês porém eu desliguei todas as funções do retro ARC causa aqueles que tem curiosidade de ficar mexendo acaba bugando e ficam me chamando do Discord para consertar um erro que fazem salva as configurações depois fica me chamando para consertar o erro eu acho que o erro é aquilo não porque ele fez aquele erro aí eu peço para desinstalar o retro ARC e reinstalar de novo ou fazer as configurações de novo ninguém quer e acaba abandonando então eu já vou explicar aqui para vocês o FTP novo já tá liberado esse é o meu do T3 está funcionando tanto nessa versão e na outra porque eu tenho atualização para isso beleza então retro ARC ó instalei o retro aqui pela primeira vez olha como que vai ser fácil que eu vou fazer para vocês para ajudar mas arrebenta o dedo no like deixa o seu comentário se vocês gostou para quem não gostou do meu vídeo beleza mas mesmo assim se precisar de ajuda de mim pode me chamar dos código que eu estarei lá para ajudar do mesmo jeito beleza então vamos lá e vai ficar meio bagunçada aqui a minha área de trabalho e tudo porque eu tô fazendo tudo provisório eu vou mostrar aqui vocês podem ver esse é o jeito do retro ARC que eles vai vir para vocês beleza tem outros vídeos como ensina configurar passo a passo aqui como muda tudo aqui eu vou fazer um jeito para vocês mais fácil para vocês não fizer para vocês não mexer em mais nada ó vem aqui clique em sair do retro ARC fechou retro ARC agora a gente vamos para um Windows tá no liga na minha área de trabalho não que é bem bagunçada vou tentar fazer esse vídeo mais rápido possível beleza por favor compartilha aí o o canal aí chama um amigo para se inscrever no canal para bater aquelas metas lá já tô quase chegando no inscrito lá aquela forcinha tem tanto trabalho aqui tô 364 dias aqui ajudando todo mundo que eu posso eu gostaria de chegar nessa meta pelo menos isso aí vai ser uma grande ajuda para mim entendeu vamos lá tá essa aqui é a minha área de trabalho tá tudo bagunçado aqui mas é o que eu tô testando todas as versões beleza então vamos lá eles vão fazer o seguinte já vou deixar bem claro nem toda a rede FTP do notebook se o roteador estiver bloqueando não consegue fazer rede já tô explicando se vocês tentarem fazer rede FTP tanto com programa ou tanto manual como eu vou ensinar vocês agora e alguma coisa na sua internet que tá impedindo vocês ativar o FTP e vocês estiverem problema vocês dão um jeito de acessar aí o FTP usando o celular tem vários tutoriais aí na internet como acessar FTP usando celular pelo menos para vocês poder passar Bios Beleza então vamos lá meu computador eu vou abrir aqui meu computador um botão direito você clica em cima do meu computador mapear unidade de rede para mim desse jeito é bem mais rápido tá do que usar programa FTP para transferir arquivos melhor evitar erro então vamos fazer o seguinte ó clica nesse azul aqui conectar um site tá nesse azul vou repetir de novo botão esquerdo aqui mapear unidade de rede de rede conectar um site clica nele avançar avançar agora o caminho que vocês vão colocar ó FTP dois pontos barra barra esse é meu IP agora eu vou voltar no Xbox e vou mostrar aqui para vocês quando vocês acessar aqui o FTP pela primeira vez ele vai ele vai ficar desse jeito isso aqui já é no Xbox tá vendo vocês não mudam nada só desce aqui ó e clique start pronto ele já deu start aqui ó vou minimizar mas observa bem esse é o meu IP os seus IP vai aparecer aqui ó é esse número anote bem aí ó esse número que vocês vai colocar lá ó vou minimizar então eu vou colocar aqui ó 19268.1.100 tá vendo ó aqui ó e tem que escrever FTP dois pontos barra barra ó avançar tá vendo que lá pediu para deixar ligado você deixa ligado do mesmo jeito que tem lá você só dá o start ó ele vai pedir sem senha ó e pronto e ele já criou uma pasta aqui ó então agora eu tô dentro do HD do Xbox beleza quando vocês acessar aqui HD do o Xbox presta bem atenção numa coisa que eu vou explicar aqui que muita gente que eu tenho certeza que vai me cobrar e vai errar e tem o tunip t3 o retro ar que eu o reteio do t3 o caminho dele é esse aqui ó para quem tem a local folder e procura aqui retrospectio tá tá aqui ó retrospectio e não consegui achar só digitar aqui ó retro só isso ele vai aparecer a única pasta tá vendo retrospectio clicou aqui no retrospectio local state pronto estou na pasta retro ar que do t3 beleza esse é do t3 esse é o caminho e agora deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês quem não tiver pendrive e quiser colocar jogos no emulador do PSP tá para quem tem o emulador do PSP do t3 é aqui ó essa pasta aqui boner deve vocês vão clicar vão clicar local stage vai aparecer o PSP tá vendo game e pode colocar os outros jogos aqui ele vai vai reconhecer dentro do seu HD do Xbox beleza esse é do t3 agora vou explicar do Dark Fox porque o caminho não fica mais nessa folder aqui quem fez o cadastro desse novo reteio agora nesse exato momento que estou falando nesse vídeo está grátis a partir de ontem beleza é esse esse caminho aqui via FTP presta bem atenção nisso aqui beleza unidade o beleza usa o usar o usar zero tá é o zero vocês vão clicar agora vocês vão vir em apps app data vão clicar nele vocês vão clicar em local e com local vocês vem aqui ó ó clica nele e clicou nele tá vendo presta bem atenção para vocês do confundir aqui também vai mostrar o retrospecto cuidado aqui também vai mostrar o retrospecto do t3 isso aqui é uma pasta temporária é uma pasta que depois que você deletar lá ele só queria o nome aqui mas depois ele só me a pasta que vocês vão procurar essa aqui ó o box retro-arch box o que tiver 1k 75 é ele beleza se você digitar aqui Fox pode digitar Fox aqui ó ele já vai aparecer ela não tem erro é só você procurar isso aqui ó que tem um o K 75 aqui ó não tem erro é chamado Dark Fox vocês vão clicar nele clicar nele ó cliquei nele local state e pronto já tô dentro da pasta do retro-arch a aqui a pasta system aqui é pasta ao Papers que vai as capas dos emuladores tu tá e aqui é a ROM então você cria uma pasta aqui escrita ROM dentro da ROM vocês vão jogar essas pasta descompactada que vocês vão baixar no Discord elas vão ficar assim ó cada pasta tem a sua database aqui ó cada pasta tem sua database tá então vai ficar fácil para você mas conforme que eu vou te entregar a lista pronta vocês não vão precisar de escanear nada vai ficar pronta a única coisa que vocês tem que fazer escrever desse jeito como escrevi aqui aqui dentro do HD interno do Xbox você vai escrever ROM e vai jogar as pasta aqui dentro é só isso que vocês vão fazer aqui beleza agora eu vou ouvir no meu computador eu vou vir nessa minha pasta aqui que eu vou deixar disponível para vocês e vocês vão copiar tudo isso aqui ó as playlist pronta que já deixei pronta para vocês a fazer a pasta system já com a Bios do PS2 já com a Bios do PS1 já com as Bios do Neo Geo então vocês não vão fazer mais nada vem aqui a primeira coisa que vocês vão fazer copiar config abre a pasta lá clica aqui ó vai jogar a pasta a pasta config ele vai pedir para substituir substituir pronto as minhas configurações já tá aí eu vou na próxima pasta ao poppers eu quero meu ao pampers aqui que é o a os papéis de parede do fundo das parceria eu venho aqui ó unsets vem aqui ao pampers tá aqui eu venho aqui colo porque eu já colei a pasta já tô com a pasta dele ó ele vai jogar ao pampers lá beleza agora eu vou na próxima pasta system onde vai a Bios e a playlist tá só essa e essa e essa aqui pode colocar ali que ela joga diretamente na pasta só o purpose que ela vai diferente então eu pego a system e a playlist que já tem o mesmo nome que lá tá eu posso fechar isso aqui vou esperar ali carregar eu vou voltar aqui uma pochinha para mim aqui você pode ver a playlist já tá aqui tá vendo não tem nada tá na playlist e não assistem não tem nada beleza eu venho aqui e joga aqui vamos aguardar esse vídeo vai ficar um pouquinho longo mas assistir até o final que vocês vão entender direitinho a facilidade que eu deixei para vocês mais fácil do que isso eu não consigo fazer tudo bem tem eu fiz para todo mundo a facilitar para todo mundo que não sabe configurar já tá configurado controle já tá pronto na internet eu deixei já tirei em mim nunca caso que as pessoas tem curiosidade de ficar mexendo menu depois pior eu tirei tudo já vai tudo fácil para vocês não se esqueça as rome tem que tá aqui ó a desse jeito que eu vou ensinar vocês achar lá então vamos aguardar isso é para quem fez o cadastro agora o Dark Fox tá e quem tem o cadastro do Retail quem adquiriu agora isso aqui vai facilitar para todo mundo e até quem tem a versão do T3 isso aqui serve também tá quem tem o T3 é só colocar essas mesma pasta aí no mesmo local da onde que você sabe que coloca a única coisa que tem que colocar dentro do do HD a pasta de ROM quem não quiser colocar ROM dentro do HD aqui do Xbox só quiser colocar system que as Bios EA playlist vocês colocam no pendrive HD externa agora dentro do retroar que eu vou ensinar vocês achar essa pasta aí e já tá tudo configurado beleza então vamos agora lá no Xbox fechar o FTP aqui clica em stop início vamos abrir o retroar que vamos ver a mágica acontecer e pode dar algum bug agora não né tô gravando o vídeo sem testar funcionou tá vendo já vai tudo configurado os menu eu reduzi todos os menu aqui ó menu que muita gente tem curiosidade eu deveria ter tirado tudo deveria ter tirado essa essa mas tem gente que não sabe configurar playlist então eu deixei ó deixei tudo configurado ó tudo configuradinho aqui ó todo bonitinho não tem mais nada que vocês fazem aqui o máximo que vocês vão fazer aqui ó nome de usuário eles vão clicar aqui ó nome de usuário e for jogar online colocar qualquer nome aqui por exemplo pronto criei o nome para alguém me achar vem aqui ó vem aqui ó atualizar a sala é só achar alguém com a mesma versão que eu escrito aonde tá escrito e aqui Android quer dizer que alguém tá do Android tá do celular jogando RetroArch vocês tem que ver a mesma versão aqui a mesma versão no lugar de Android tem que tá escrito UWP se inscrever UWP é só você clicar e já ir logo direto para jogar online Beleza se já vão jogar já online lá direto beleza e aí já vai tá tudo configurado depois eu entregar para vocês configurado que a primeira vez vocês vão fazer isso aqui ó atualizações e download que vocês não vai tá atualizado só os menu que eu mudei se vai atualizar esse 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 aqui você pula atualiza esse esse e esse depois que ele atualizou tudo 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 e ele parou vocês vim aqui ó arquivo de configuração e clica aqui salvar a configuração atual pronto só isso porque vocês abaixar e não atualizar o RetroArch eu te entreguei ele aqui pronto mas ele não tá atualizado vocês tem que fazer isso atualizações e download quem quiser baixar as capinhas depois que mudou o caminho da rom que eu vou ensinar agora vocês vêm aqui ó atualizar download atualizar lista de reprodução e você escolhe um espera acabar depois escolhe o outro um por vez não é porque tá os cores aqui ó deixa eu explicar para vocês né quer dizer que os cores vocês tá aqui ó escrito nome de jogos que você tem os jogos não vocês não tem os jogos vocês vão começar a adicionar os jogos agora se vocês abaixar o meu pack dessa aqui ó o diretório e depois vocês desse aqui ó na Vegas navegador de arquivo vocês vão clicar e vamos aguardar agora deixa eu explicar para vocês quando vocês colocar um pendrive o HD externo quando é no dev mod ele aparece a unidade e quando vocês colocam pendrive aqui na dashboard do Windows nesse retail ele mostra a unidade de essa unidade de aonde tem a sua som então quando você clica aqui unidade de vai estar escrito suas pasta rom você vai clicar nela e salvar o diretório para sempre salvar aonde tá só som que nem eu vou fazer aqui quem colocar no HD é aqui ó na unidade o faz de conta como se fosse um pendrive também a unidade ou eu vim aqui na minha pasta de rom essa pasta de rom tem que estar desse mesmo jeito no seu pendrive e no seu HD externo vocês vão clicar clicou uma vez aqui as minhas rom arcade Mega Drive e Super Nintendo aquela playlist de Playstation lá que eu não coloquei a minha o meu jogo de Playstation aqui então eu já deixei pronto lá que a maioria eu tenho certeza que vai jogar Playstation eu venho aqui ó tá vendo essas são minhas partes eu vou clicar aqui ó utilizar esse diretório é só isso que vocês vão fazer vem aqui ó arquivo de configuração salvar a configuração já tá pronto aqui vamos ver se eu abaixo capinha aqui aqui ó colocar aqui para ir abaixando alguma capinha aqui por enquanto vou ver aqui ó atualizar minha miniatura vou baixar do Mega Drive que é fácil eu clico aqui ó já começou tá vendo ele vai baixar todas uma vez quando você vir aqui no Mega Drive você vai dando toque ó já tá baixando essa capinha só de ser muito rápido aqui ó não tem capinha tá vendo porque ele tá baixando uma uma por sequência ó agora começou a botar para chegar as capinha tá vendo deixei bem organizado quero jogar Neo Geo já tá tudo pronto ó pegar Neo Geo vem aqui clique em executar e não encontrou a playlist não encontrou a playlist e não encontrou a playlist e já entendi então o modo playlist lá ele não foi encontrado Beleza então vocês vem aqui ó analisar manual diretórios você vai clicar no diretório ele vai te levar diretamente lá vocês vêm aqui ó arcade e eles vão clicar no arcade não tem erro a é um vídeo um curto que eu vou fazer arcade vocês vocês vêm aqui ó vocês vêm aqui ó vocês vêm aqui ó vocês vêm aqui e procura aqui ó fbnew arcade games o núcleo padrão vocês vêm aqui ó eles vêm descendo aqui ó o arcade funny money new e ficou aqui desliga essa opção e liga essa opção aqui tá tá base não clica aqui ó arquivo da vocês vão clicar uma vez já que você vai escanear arcade vocês vai clicar aqui ó arcade o database e vai no baninho vocês vão clicar agora vocês vem aqui ó liga essa opção agora você liga porque vocês estão pegando a minha configuração tá você deixa essa aqui ligada agora inicializar análise vamos aguardar ele inicializar análise aqui eles estão analisando e já tá configurando beleza ele já configurou lá agora vamos aqui de novo ó aqui para cima vai clicar aqui Mega Drive e vamos aguardar e eu já vi porque deu uma falinha na playlist porque não achou porque o meu é do T3 e essa aqui é do Dark Fox mas tudo bem ó clica aqui analisar vem aqui nome do sistema isso aqui já para só deixar pronto para você já começar de jogar online tá vem aqui no Mega Drive procura aqui Mega Drive e vocês vêm aqui ó é aqui que vocês vão usar Mega Drive Gênesis eles vão clicar aonde tá aqui final borneio aqui vocês vão mudar o núcleo eles vão clicar e vai pegar o Mega Drive também só que Mega Drive ele tem uma versãozinha diferente aqui ó e vocês vão pegar isso aqui ó a pega o MS é Master System de Mega Drive CD Sega CD e 32x é pico Drive que é o mais jogado online tá esse aqui também joga online mas preferência esse aqui que é o melhor clica nele ó chega a Gênesis presta bem atenção pega a Gênesis a e pico driver desse mesmo jeito olha como que tá aqui ó desse mesmo jeito agora vocês vem aqui na data base e pega Mega Drive ó fica aqui Mega Drive e vamos lá vou esticar um pouquinho vídeo para vocês aprenderem tá ou vocês aprendem nesse vídeo ou vocês vão ter que que ficar olhando tutorial para fazer um por vez então já tô ensinando nesse vídeo aqui ó da tá base pronto Mega Drive tá vendo cada peck de rom tem sua data base não tem erro tá Ok vem aqui ó inicializar análise a lá ele tá analisando aí embaixo agora eu posso trocar aí para o próximo ó agora vamos Super nintendo vou clicar aqui no diretório Super Nintendo e vamos aguardar que ele demora um pouquinho para ele tá escaneando e tá lendo lá vamos aguardar ele tá tá analisando Mega Drive lá ele já terminou vem aqui analisar esse diretório pronto analisou o diretório agora vem aqui nome do sistema e você vai agora no Super Nintendo cuidado para vocês não confundir tá e se cuidar precisa não confundir aqui ó é Super Nintendo em tentar me mente system não é Nintendo Nintendo em tentar me mente sistema que isso aqui é nintendinho e esse aqui é Super Nintendo pode ver que o nome tá escrito Super Nintendo então vocês vão clicar nele no que o padrão vocês vão clicar agora vocês vão procurar o Super Nintendo vocês vão colocar as nés e nés 9x 2010 e tem isso aqui as nés 9x corrente os dois joga online o restante não joga online de preferência 2010 que tem mais compatibilidade ó pronto cliquei aqui ó depois que eu cliquei eu só venho aqui ó database vem na própria pasta do Super Nintendo que a gente vai escanear Super Nintendo vamos aguardar e ele carregar e mais alguns segundos ó database Super Nintendo inicializar análise e o vídeo passou um pouquinho 20 minutinhos mas vocês vão aprender tudo de uma vez já tô entregando já tudo configurado tudo para vocês o máximo que vocês vão fazer esse pequeno escaneamento desculpe pelo erro nesse vídeo aí porque a playlist lá eu já tô fazendo logo direto sem testar tudo mas tá tudo funcionando porque porque a playlist ela reconheceu lá toca ela não reconheceu porque o medo t3 conforme que esse aqui foi o lançamento de onde que liberar o cadastro então o caminho é diferente entendeu mas o principal é o caminho lá e pronto inicializar análise pronto já iniciar análise tá vendo tá aqui os jogos ó Super Nintendo tudo vamos testar aqui Neo Geo ontem está aero Fighter 2 vamos clicar pode ver que ele carregou vamos aguardar já tá indo com o bicho já tá indo com tudo ó vai ficar fácil para vocês beleza é só escaneamento não tem erro segue esse vídeo passo a passo acabou ó pronto Neo Geo aperto o Select aqui para mim colocar minha ficha pronto já posso sair jogando Neo Geo quero jogar coffee posso jogar coffee quero jogar online ó eu aperto Start Select com o combo do controle que eu configurei eu venho aqui ó confitrião iniciar jogo de rede pronto tá vendo ele aguardou ali ó tô jogando aqui ó quando alguém conectar da versão do Xbox vai mostrar jogador 2 pronto já tá jogando online eu já tô jogando aqui ó tranquilo tá quem quiser os outros cores lá é só olhar a playlist que tem aí no discórdia dos outros PEC é a mesma coisa eu ensino passo a passo ó quero sair do jogo eu aperto aqui Start Select aqui ó a conforme que eu criei a sala ele vai mostrar assim é só voltar aqui ó no último jogo que você jogou tá vendo aqui no histórico você clica nele aqui vai abrir esse próprio menu é só fechar conteúdo acabou ele já vai voltar para sua playlist no início do retroar que essa configuração se vocês fizerem essa configuração como estou fazendo aqui você joga online se vocês começarem fazer esse negócio de vir aqui carregar o núcleo depois vim aqui carregar o seu jogo depois vim aqui criar a sala ele não vai puxar o núcleo da pessoa que vai jogar com você porque o o retroar que dele não vai encontrar o seu núcleo o núcleo são esses que já estão configurado então todos os jogos já tá tudo configurado aqui ó super tendo Mega dar menos para esteja tá eu clico no prestação não vai mostrar nada porque eu não tenho jogo tá bom agora o restante aqui tá tudo normal eu vou colocar um outro aqui para mim finalizar esse vídeo aqui tá e puder escrever no canal deixar um like aí para fortalecer aí entendeu um comentário embaixo que isso ajuda muito ó 97 eu vou clicar aqui em tequinha faz 97 muita gente diz o que tava com problema de bios o meu nunca tive esse problema de bios meu sempre funcionou e a Bios tá do mesmo jeito tá não faça mais nada você só joga nessas pasta como eu tô te falando aí ó pronto agora vocês podem jogar todo tipo de jogo tá não por favor não me peça Gamecube Windering Cash no Xbox Fet Xbox S no Xbox 6 só me pede se o seu for Sirius X beleza já tem build PS2 quem quiser testar aí é só fazer o teste aí tá já tô entregando já tudo configurado para vocês ó aqui ó de boa só sair jogando com a amiga é só criar sala já tá tudo tá tudo configurado tudo certinho aí ó tá vendo tá tudo aqui certinho beleza tá tudo funcionando então vou finalizar aqui essa parte aqui vou escolher do Super Nintendo para ver se tá ok aqui funcionando tá bom e aqui vou escolher deixa eu ver isso aqui eu escolhi isso aqui bate-me robin tá vendo tá configurado e eu já deixei se não me engano deixa eu ver aqui ó não ainda não fiz eu ver isso não eu não fiz a configuração aqui eu vou fazer a configuração do shader e vou deixar o shader e vou deixar o shader para vocês apertar o analógico direito tá vocês apertam o analógico para baixo tá vou deixar já configurado o shader e já vou deixar salvo para vocês para facilitar para todo mundo aqui ó cadê shader ok vou deixar tudo pronto aqui para vocês já para ninguém perguntar como que usa shader aqui acho que eu não baixei a versão do shader que eu queria vou deixar esse shader aqui ó eita não abaixou o shader acho que eu esqueci ah tá aqui tem abaixado o shader errado pronto pronto vou esperar ele carregar aqui aplicar a configuração o shader vou gravar a global para todo mundo pronto o shader já tá aplicado já tá aplicado olha como a imagem ficou ficou mais nítida e aqui mais bonita aqui ó tá vendo ó aqui ó tá mais bonito agora vem aqui vou fechar o jogo e pronto galera então é isso aí que eu queria mostrar para vocês aí espero que você tenha entendido em tudo aí que eu fiz aí entendeu aqui não é para mim para vocês aí tá tudo configuradinho o máximo que vocês precisam fazer é só o caminho diretório das suas vão aqui ó eu sou a rom tá no pendrive o hd externo tá é só você seguir o vídeo passa a passa aí que não tem erro beleza galera valeu galera não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like aí beleza aí não posso esquecer ó e deixa eu mostrar aqui esse é meu canal farinha de rosca gamer tá vocês vêm aqui ó playlist eles procuram aí playlist tá eles vão clicar aqui ó lista de cores vou até tirar o som aqui e aqui ó desse lado vai mostrar tudo como configurar PlayStation como configurar PSP como você configurar Jaguar nintendinho atalho Nintendo DS Nintendo 64 é só você ver ó cada um vídeo aqui e um pé aqui que você baixou você vai configurar você baixar o Game Boy Cola e faz o Game Boy Color achou o PlayStation você vai fazer PlayStation e assim por diante entendeu aí vai tá tudo configurado tudo certinho Beleza agora deixa eu explicar uma coisa aqui antes de finalizar esse vídeo aqui na mesma pasta lá que vocês entraram tem essa aqui nessa pasta chamada aqui ó o pet usual aqui ó Boni deve tá do lado aqui ó e da Fox Retro aqui tá ó tá do lado dessa aqui ó vocês vão clicar nela o local Street SP game e aqui você pode colocar os seus jogos de PSP que ele já vai reconhecer lá tá beleza galera é só isso que eu queria mostrar para vocês aí tá bom ó esse é meu canal tá farinha de rosca gamer tá é esse daqui se alguém puder ajudar deixando o like se inscrever no canal e esse aqui é do meu parceiro Fox Hitokiri Beleza se alguém puder escrever no canal deixar aquele like para fortalecer Beleza ele tem playlist playlist entendeu grande parceirão aí ó é muito tempo aí tem emuladores tem todo tipo de tutoriais tem tudo aqui beleza só vocês clicar aqui na playlist e ver aqui ó tutoriais tem tudo que você precisa emulador retroar que nós jogamos online tem tudo aí beleza galera Valeu galera fui